Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot para mais uma edição com as previsões mensais, agora para o signo de escorpião ou ascendentes em escorpião, é o meu ascendente, eu fico super ansiosa também. Quero deixar um super beijo no coração de todos os inscritos, agradeço muito a sua participação, a sua parceria aqui comigo no canal Império do Tarot e principalmente a sua confiança com o meu trabalho, ok? Carinho de todos vocês, é muito importante, me faz muito bem essa interação aqui com todos vocês do canal Império do Tarot. Se você ainda não é inscrito, aproveite também e se inscreva, eu tenho certeza que você vai gostar. Na descrição do vídeo fica aí todos os contatos para quem quiser agendar consultas comigo e também com o meu mestre Anselmo, quem ainda não conhece ele, vale a pena conhecer. Então, se você sentir aí no seu coração, né, ou precisar, nos procure que estamos à disposição de todos vocês, a nossa agenda para março já está aberta, tá bom? Então, vamos lá com as previsões para o mês de março para o signo de escorpião ou ascendentes em escorpião. Vamos ver aqui o que o mês reserva, quais os conselhos, né, quais os alertas, quais as perspectivas aí para os escorpianos em março de 2017. 2017. Passando rápido esse ano, né, pessoal? Então, vamos ver aqui a primeira carta, fala da energia do mês. A segunda carta do desafio ou os obstáculos, amor, uhul, tô gostando. Amor, trabalho, dinheiro, família, saúde, já ganhei um puxão de orelha aqui. E o conselho para o mês de março. Então, queridos, vamos lá. Energia do mês de março para os escorpianos ou ascendentes, sai aqui a carta da casa. Então, será um mês aí, né, muito voltado para questões familiares ou para questões que envolvam, né, a sua casa mesmo, a sua residência, o lugar onde você mora. E também é uma carta que traz aí uma energia boa de estabilidade, tá, de estar estável, né, então, muito gostoso. O desafio, sai aqui a cartinha do lírio, né, desafio ou obstáculo. Então, queridos escorpianos, vamos aí respirar, inspirar, né, para não pirar nesse mês. Porque essa carta, né, como obstáculo ou desafio, ela traz justamente aquela inquietação, né, tão característica aí dos escorpianos, tá. Então, seremos desafiados a manter a calma, né, a ter mais calma, a ter mais paz, a buscar realmente aqui, ó, um equilíbrio, né. Durante aí o nosso mês, tá, seremos exigidos a andarmos aí um pouquinho mais devagar, né, e a nos harmonizarmos aí com as situações. É, eu vejo isso principalmente voltado para questões internas mesmo, sabe aquela agitação interior, aquela coisa, aquela, né, aquele fogo que consome aí os escorpianos. Então, assim, seremos desafiados, né, a nos abrandar um pouco mais, acalmar aí as energias, tá bom? Ter mais paciência e buscar mesmo a harmonia e o equilíbrio, principalmente interior, ok? No amor, queridos, olha só, sai aqui a cartinha do anel, isso. Então, aí, para os escorpianos que já têm um relacionamento, né, mostra a continuidade do relacionamento, mostra aí toda aquela coisa, né, de estar unido mesmo a alguém, de estar aí se relacionando, de uma forma gostosa também, tá. Para aqueles que não têm, olha aí, escorpianos, mês de março, propício aí para inícios de relacionamentos e relacionamentos sérios, tá. Não vai ser só aquela coisa, né, de ficar, de beijar na boca e ir embora e tal. Não, tem muita possibilidade aí de ter inícios de relacionamentos sérios. Então, assim, a sua parte amorosa em março estará focada para isso, né, para a estabilidade. Você estará buscando, né, que a energia do mês te trará aí mais essa questão de buscar estabilidade, principalmente no amor e nos seus relacionamentos, tá bom? Vamos lá, trabalho. Trabalho sai aqui a carta dos trevos. Então, mês também de muito boa sorte no trabalho. Sorte aí, né, com a sua profissão. É, sorte no geral aí nas questões que envolvam o trabalho. Você que ainda não tem, né, também está aí, estará com a energia legal. É, se surgirem aí alguns problemas, né, algumas dificuldades, elas serão, assim, bem pequenas, tá. E vocês conseguirão aí passar por cima de boa. Não vejo, assim, nada parando, nada, sabe, emperrando a vida profissional aí dos escorpianos, graças a Deus, tá. E além do que essa carta também, ela traz, né, aquela questão de espiritualidade. Então, para mim é uma energia muito boa. Como eu, o meu trabalho é ligado aí à espiritualidade, então, assim, vai ser um mês bom, graças a Deus. E para todos aqueles, né, que tenham trabalhos mais ligados aí ao lado espiritual, né, também será um mês de boa sorte, tá. E aqueles que não tem, né, ou você buscando a espiritualidade para conseguir resolver aí esses pequenos obstáculos, tá. E também fala de uma proteção espiritual grande aí nos seus caminhos profissionais, né, atraindo coisas boas, te dando força, te dando sorte mesmo, tá bom. Então, muito legal, né. Finanças. Finanças, sai aqui a carta do cão. Então, essa carta é uma carta, né, que fala de boas parcerias, tá. Uma carta que envolve também ganhos através, né, de pessoas que são fiéis ao seu trabalho, tá. É, clientes, né, leais, clientes fiéis aí ao seu trabalho e boas parcerias envolvendo dinheiro também, podendo, né, trazer ganhos para os escorpianos, tá. E é uma carta que fala também de fidelidade ao seu dinheiro, tá. O que que é ser fiel ao seu dinheiro? É você não se trair financeiramente, né, não se boicotar financeiramente. Como? Gastando o que não deve, né, aloprando com dinheiro e tal. Então, assim, é o mês mesmo onde eu vejo os escorpianos aí tendo também estabilidade, né, não sendo levados tanto por aquele desejo, né, de intenso, aquela coisa mais emocional, né, para gastos e tal. Mas vocês conseguindo aí ter ganhos, né, através da sua estabilidade e sendo fiel com aquele dinheiro que vem até a sua mão, ok? Isso é muito bom, tá. Família, sai aqui a cartinha dos caminhos, tá. Então, além dessa carta mostrar aqui, né, caminhos abertos para questões que envolvam família, ela pode falar também de viagens em família, tá. Algumas decisões que vocês possam ter que tomar também relacionados à família, é, algum caminho aí, né, alguma opção, alguma coisa. Pode ser também aqui mudança de casa, vocês decidindo, né, se mudarem de casa, né, ou de cidade, ou de estado, alguma coisa assim. Mas tendo aí que fazer algumas escolhas, tá, para o bem-estar da família ou que envolvam aí a sua família. Não vejo nada assim de grave relacionado à família, graças a Deus, tá tudo bem. Na saúde, ai, 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 sai aqui a carta do urso, então, um alerta, né, para aqueles que estiverem aí com sobrepeso ou com obesidade também, tá. É, sedentarismo. Então, vamos lá, escorpianos, né, iniciar uma nova atividade física, né, fazer aí uma caminhada, iniciar uma dieta, aqueles que estão precisando. Porque doenças podem vir decorrentes, né, do excesso de peso ou do sedentarismo, tá bom. Principalmente, né, dores na coluna, nas pernas, nos pés, problemas, assim, relacionados a articulações também, tá, colesterol. Então, vamos nos cuidar, porque esse aqui é um alerta sério aí para os escorpianos, tá bom. Eu me incluo nisso aqui. E o conselho do mês, né, a energia também do mês aí, com a carta do corte, a carta da criança, tá. Então, é uma carta em que se pede, né, para ter-se aí mais maturidade, mais responsabilidade com todas as coisas, tá. E trazendo aí também uma energia de pureza, de felicidade, né, muito grande aí para os escorpianos. Então, assim, será um mês tranquilo, será um mês leve, graças a Deus, tá. A única coisa, né, mais tensa que saiu aqui foi com relação à saúde, mas isso também é uma coisa que depende de nós, né. Então, vamos aí iniciar aí, né, uma dieta, uma caminhada e tal, para a gente poder ficar com a saúde legal, tá bom. Nada de ficar aí paradinho, então vamos fazer uma caminhadinha, algum exercício físico, mandar embora aí esse sedentarismo, ok, escorpianos. Então, a mensagem que eu tenho para vocês esse mês é essa, espero que gostem, desejo um super beijo no coração de cada um de vocês, que muita paz, muita luz, muita harmonia, muita prosperidade seja derramado aí sobre os escorpianos em março. E nos vemos em abril, ok? Beijão para vocês, tchau, tchau.